E o Piratini informou que os salários referentes ao mês de julho dos servidores do Estado serão pagos somente no dia 13 de agosto. Nesta data serão beneficiados servidores que recebem até R$ 2.500. Segundo o governo, com a realização destes pagamentos serão mais de 53% dos salários quitados. O cronograma de pagamento das demais faixas salariais será anunciado no dia 31 deste mês. Os funcionários públicos que ganham acima dos R$ 4.500 terão seus salários pagos de forma parcelada. Ainda nesta quarta-feira, mais uma destas parcelas deve ser depositada para aqueles que recebem até R$ 5.500.